É porque eu quero marotar de pulse dessa vez. Será que o Nofax fala, ah, marotar de pulse, não sei o que, então vamos, né? Nossa, cala a boca do Nofax, é isso mesmo. Vamos, né? Vou fazer o que? Vou jogar mal para caralho. Vou jogar mal para caralho. Tá baixo o meu som ainda? Não, querido, tá ótimo. A gente tá te ignorando mesmo, só porque você, né, Minecraft e tal. Meu aniversário é em 3 minutos, daqui 3 minutos, então. A gente te manda parabéns. É não, Pantif? Daqui 3 minutos, ó, parabéns do amigo? Não, se bem que com o delay da live, já vai dar 3 minutos, né? Não sei se você tá falando. Então parabéns aí, Luquinhas. Lucas, Lucas, sou um mito. É nóis, querido. Feliz aniversário aí. Não, eu não vou dar parabéns porque não passou da meia-noite ainda. Foda-se, delay. Muitos anos de vida aí na sua vida. Muitas vidas nos seus anos de vida na sua vida. Você deu parabéns pra você. Você deu parabéns pro menino na hora errada. Tá com anos em festa. Não, ele tá vendo depois da meia-noite já. Não, mas você tá falando antes da meia-noite. A gente tá no futuro. A gente tá no futuro. Não, Drizzy. Agora que tá no passado, eles tão na meia-noite. Eles tão no futuro. Você tá me confundindo, velho. Já deu parabéns pro garoto aí. Já meia-noite pra ele, enquanto ele tá vendo a bola. O cara já meia-noite 5 lá. Amelou. Amelou com o moleque. Ele não queria falar nada, não, entendeu? Mas é assim que você trata seus inscritos, né? Beleza. Manozinho em festa. Tem que ir lá em cima. Caralho, velho. Eu consegui cercar o maluco de tiro. Tudo com o dedo no cu, menos eu. Tudo com a bunda de fora, é agora. Ah, Drizbara com essa merda, velho. Eu tô dançando. Eles vieram pelo junkyard. Qual direção? A construção? Junkyard é tipo depósito de lixo. Mas qual a direção, Drizbara? Não, não deu pra ver. Foi que eles não há tradução pra gente junkyard. De graça. Censor cardíaco preparado. Ah, tomei no meu cu. É lógico, eu comecei a gravar. Eu falei pra vocês que eu comecei a gravar? Aí é óbvio que eu ia tomar no cu, né? Nossa, você não falou, não? Nossa, tá na escada lá. Na Argentina. Não, comecei a gravar, tomei no cu. Matei, matei, caii, matei, caii. Na escada você matou? Ah, ele mandou um carrinho e vai... Não, não, outra escada. Tá puxando, tá puxando, tá puxando, tá puxando. Ai, caralho. Onde é, querido? Ó, o Dothermighter ali. O Dothermighter ali. Tem aqui no, Fox? Tem aqui. O Dothermighter morreu. Vai, churro. Boa, fai. Mano, enquanto eu não tava gravando, tava como? Brilhando. Agora eu coloquei pra gravar. O Dothermighter dos caras. Onde, onde? No andar de cima aí do salão principal, na quartinho do lado ali. Quartinho na sua esquerda, Drizzy, na sua esquerda. Falei pra você que tava na sua esquerda, querido. Não, ele não tá no quartinho não, querido. Saiu da cozinha agora. Não, ele tava no quartinho, na sua esquerda. Ele tá na tua... Na direita do Funk, dentro da cozinha, mano. Tá na tua direita, Funk. Mas, Fox, fica aí, fica aí, fica aí, fica aí. É, eu vou ficar, né, mano? Alguém tem que ser responsável nesse time, né? Uh, senti cheiro de brota. Acho que melhor dar a volta. Toma esse choque aí, bom. O choque. O Funk tomou na bunda o choquezinho. Ele vai descer pela escada atrás de você, ô, não, Fox. Fica esperto, mano. O Funk tá aí, vai pra lá. Ele me matou aí, ó. Cadê ele? É a escada. Qual a escada? Que eu não faço, tá? É. É. Fica aí dentro, Funk. Mirado no refém, foda-se. Mas não tem alguma coisa. Beleza. Oh, esse termite... Ah, ele estourou ali, ó. Ele estourou o teatro. Mas pode ser só... Só bait ou não faço. Eu também, eu também acho. Ai, ele tá ali, tá ali. Ele tem como um vila na porta, cara. Na direita aí, Funk. Ó, vi tiros lá. Tá em cima de novo, tá em cima de novo. É. Ele vai dar a volta lá na escada de novo, não, Fox. Ou vai cair no buraco atrás de você aí. Aqui. Tá aí, não, Fox. Na escada, na escada, na escada. É tu ir, não, Fox. Ele não consegue quebrar, não, querido. Saiu de novo. Ai, ai, ai. Puta. Caralho, não deu a escada na esquerda. Na escada na esquerda. Vai querer a minha trape, vai lá. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ele pode ter um buraco em cima aí, cuidado. Deixa eu ver. Resta um 15 segundos. Ah, ela vira. Boa, Fox. Caralho. Caralho. Todos os inimigos foram eliminados. Caralho. Caralho. Tá ameadão, mano. Caralho, mano. Nossa. Linda, Funk. Foi lindo isso. Direto na Head. Foi só no Cucuruto. Só no Head. Sniper, foi? Não, foi o Tatcher. Tatcher. Naipa. Sniper. 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 Agora eu dou boa noite para um amigo lá. Como é que era o nome do amigo mesmo? Boa noite não, feliz aniversário. Era Lucas ou Mito? Lucas, parabéns, querido. Agora passou a ver a noite mesmo. É atrasado já, deu pra bem atrasado. Esse é a lenda aí agora. Desculpa, eu dei um parabéns de verdade. Não desejou nem muitos anos, anos da vida dos anos, o garoto. Desejo muitos anos de vida, muito sexo, muito dinheiro, muita pirocada na cara. Embaixo. Muito sexo. Eu desejo muitos. Embaixo. Desejou muito sexo, moleque? Não, pode ser não. Muitos anos pra sua vida, velho. Muitos anos pra vida. Você falou, desejo muito dinheiro, muito sexo e muitos anos pra vida. Não, muito sucesso. Quem sabe daqui é uns 7 anos. Muito sexo. E muita pirocada na cara. Pirocada na cara, eu desejei nem. Mas o que é uma pirocada? Piroca é um legume. É um negócio que você coloca no feijão pra dar um gostinho. Nossa, isso do diário que aparece. O nome do piroca, o do diário sumona, né, mano? Eu tô aqui há muito tempo. Eu tô aqui do cara. Eu até coloquei um engan de ver o chat. Ô, Driz, 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 Funk, no fax. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Não dá, não dá. Eu tentei, eu tentei. Não dá, não dá. Vem cá, não. Vem cá, vem cá. É assim, ó. É assim, ó. Como fora? Chega aqui, ó. Aí vem andando de ladinho e dá uma agachadinha aqui, ó. Ah, eles arrumaram? Não dá, eu tentei. Eu dava pra cair ali embaixo. Não, ontem quando você caiu. Ontem quando você caiu, eu já tentei. Ah, porão. Dava pra cair lá embaixo, é sério? Dava. Eu tentei. Nossa, que ferrozinho. Ah, panetone. Ah, panetone. Onde é que tá mesmo o bagulho? Pô, panetone. Lá embaixo. Foi muito natural, né, mano? Pô, panetone. Eu queria culpar alguém, eu falei pra ele. Eu queria muito culpar alguém. Porra, o que você tá tirando aqui? Tá um... Vou mandar um carrinho, Dredd. Ok, não precisa, pelo jeito. Ó, tem um cara aqui, ali onde tu matou o cara. Ainda tem um cara. Vamos marcar aqui. Tem um cara deitado na beira da escada. Mas que ele saiu. Boa, Drizão. Nossa. Nossa. Caralho, mano. Quase matou o refém? Não, não. Eu quase matei o refém. Me ajuda aí, Drizzy. Otário. Eu vou... Me usa como isca, mano. Fica me mirando em mim. Ó, tá indo no cara. Tá indo no cara. Tá vindo não, sou eu. Tô vindo. Vai pegar ele, Funk. Vai surgir como uma Phoenix. Bicho. Ah, caralho. Sério? O último. Onde tá em cima? Em cima, velho. Tá marotadíssimo. Vai lá, faz o objetivo. Ele tá lá no teatro. Eu vou matar ele com o... É menino meu sovaco. Ele vai drogar ele. Ah, sério? Iniciar a extração. Ah, gente. Vocês são bem burros mesmo, né? Quem vai me levantar aqui? Não, não. Eu não. Não. Aliados eliminaram as forças inimigas. Eu eliminei pra você ainda. Bem bolado. Bem bolado. Nossa, o Drizzer é muito comedor de pixel, né? É muito comedor de... Né? É muito... Calma, amigo. Calma aí, amigo. De... Nossa Senhora, às vezes é muito comedor. Não, eu vou de dó que foda-se. Caguei pra vocês. Ô, Tive, eu fiquei muito orgulhoso do bigode da tua foto da lenda. Ficou muito bom, né, velho? O anel do Lanterna Verde também é muito da hora. Anel de caveira, só que tá torto. O anel que é do Nia que vem da hora pra aquilo. Porque o anel era pra tá a caveira virada pra câmera. Ele tá torto no dedo, assim, ó. É o anel do Lanterna Verde. Mas o bigode tá muito bom, fala sério. Não, eu vou deixar o meu bigodão crescer pra eu virar lenda também. O segredo tá aí. Não tenho barba, não. Nossa, foi dois carrinhos pra um tiro só. Hum, colátero de carrinho, né? Entendeu? Que isso? Olha que errado isso aí. Olha que errado isso aí. Ah, eu esqueci de deployar o bagulho, ó. Se mexer o peito vai comer, hein, rapaz. Pega o colete aí. Ah, eu esqueci do colete. Ah, eu tenho vontade de dar o cu. Alguém sobre o Renforx, mano. Caralho, bugou a Smoke dentro. Não tem como tirar. Alguém tem Renforx ainda. Se eu usar Smoke... Eu tenho um. Se eu usar Smoke, eu vou matar o Renfay, viado. Explode a Smoke, destrói ela. Me lembra de novo. Destrói com tira. Nossa, olha. Nossa. Hã? Tem mais um. O DIV é muito espartino. Estou aqui todo desesperado. Está bem de boa. Ele é só. Ele tinha que colocar pra você poder movimentar o refém, né, mano? Ia ser muito louco. Você esconder o refém no mapa onde você quisesse. Ia ser muito legal. Só que ia virar esconde-esconde o jogo, né? Ia deixar a 3-1-5. A canhinha está marcadinha, hein? Tudo com o dedo no brilho, ó. Como é, mano? Céu. Peraí, gente. Deixa eu fazer uma rota de escape. Deixa eu fazer uma rota de escape. Ah, não. Já tem uma rota de escape. Dispositivo posicionado. Peraí. Levou um choque? Não, a jogou aqui não é nada em mim pra variar, né? O que ele achou que o que fazia pra deixar a Kenia defendendo mexendo o refém era já escolher o lugar pra onde o refém vai, tá ligado? O refém ia andando até lá. É difícil acertar esse carrinho. Caraca, velho. É difícil você segurar ele igual quando o refém vai... Ficuldade, tá ligado, cara. Você fica brincando com os amiguinhos, ó. Fica troando os amiguinhos. Não, eu quero ver essa aqui, ó. Nossa, o cara estava atingindo no nada. Ah, não. Ele estava lagado. Ah, não. Ele não estava mais. Ele vai tomar no culo. Repondo, carrega, velho. Eu derrubei o cara ali, mano. Tem dois caras caídas. Nossa, caiu mais um. Tem três caídas. Patif, tem o serviço pra você, querido. Mano, como é que vocês caíram, velho? Patif, levanta aí, ó, Patif. Nossa, mano, sério. Foi a primeira vez que o Doc foi útil assim, mano. Nunca vi o Doc tão útil na minha vida. Respeita o Doc. Eu fiz a melhor rodada da minha vida de Doc agora. É a primeira vez que eu vejo alguém usar... É a primeira vez que eu vejo o Doc usar os três tiros dele pra alguma coisa útil. Que não seja pra ficar zoando os amiguinhos. É. Estranho, mano. Eu só queria dizer uma coisa. Respeita o Doc. Primeira vez que o Doc não foi egoísta. Oi.